O Brasil foi tomado pelo pensamento mágico. Ele funciona mais ou menos assim. Se a gente tiver uma causa boa, ou às vezes nem tão boa, que necessita de recursos, os recursos magicamente vão aparecer. Isso vale desde as decisões do Congresso, que cria pacotes de bondades, sejam programas sociais ou programas para redução de dívida, que não deixa claro de onde vai sair o dinheiro, até decisões do próprio Executivo e, sem dúvida, do Judiciário. A gente teve um exemplo claro disso na decisão do STJ, agora, que definiu que não apenas aposentados que são considerados inválidos, e aí tem direito a um adicional de aposentadoria de 25%, mas também aposentados que necessitam de cuidadores vão receber os mesmos 25%. Isso aumenta o custo do INSS em 3,5 bilhões num primeiro ano e isso vai crescendo ao longo do tempo. 3,5 bilhões anuais não é pouco dinheiro. Não tem nada errado na decisão do STJ, desde que ele defina de onde saiu o dinheiro. Se ele falar, olha, precisamos fazer isso e, por consequência, todo mundo vai ter que trabalhar mais tempo antes de se aposentar. Segundo, outra opção. Não, a gente vai reduzir o valor de aposentadoria de todos os outros que não precisam de cuidadores para que saia disso. Porque caso a gente não faça isso, se a gente não define de onde saem os recursos, a gente vai pagar a conta do mesmo jeito. A gente vai pagar a conta porque dinheiro que seria usado por outras coisas precisa ser levado para isso, que é o que acontece hoje. Hoje o que a gente faz é que a gente tira dinheiro de educação, de saúde, de saneamento, de infraestrutura, de segurança, para levar para a aposentadoria. E vai ter que fazer mais, vai tirar mais dinheiro de escola e de hospital para poder pagar isso aqui. Não estou nem falando o que está errado, talvez seja uma causa justa. A questão é, a gente precisa deixar claro sempre os benefícios e os custos. No Brasil, a gente quer brincar de que as medidas só têm benefícios. A gente faz de conta que os custos não vêm, eles sempre virão. Uma outra possibilidade se chama inflação. Se a gente fizer de conta que vai ter dinheiro para tudo, o que vai acontecer vai ser muito simples. Vai se encontrar uma forma, através de aceleração da inflação, no qual o valor real do dinheiro que a gente recebe vai ser menor. A gente vai receber aquilo que está lá, do ponto de vista da lei, está tudo perfeito. Só tem um problema, quando a gente for comprar as coisas com aquilo, o dinheiro vai comprar menos. Em resumo, está na hora do Brasil sair dessa infância que acha que a gente pode ter tudo e que se é justo, a gente merece, a gente terá. E não importa como a gente vai bancar isso e assumir e ter uma postura de adulto, que sim, a gente tem que fazer escolhas. E que para fazer escolhas e coisas que valem a pena, vamos fazer as escolhas, mas que a gente tem que abrir mão de outras para isso. Quando é que o Brasil vai deixar de brincar de criancinha? Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte para a gente o que você achou do vídeo. E para estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.